O digital, a proposta básica do digital é que ela liquida com essa ideia de centralização, ela liquida com a ideia de que você tem que estar em algum lugar para estar no centro do mundo. O centro do mundo é você plugado. Se você estiver bem plugado, o centro do mundo é onde você está. Então eu acho fundamental, na verdade, que as pessoas entendam de uma forma muito ampla o que é a questão do digital, a revolução que o digital propõe. E nesse sentido os eventos são profundamente importantes. O que vai acontecer aqui é que aqui nesse lugar tem uma banda que as pessoas nunca imaginaram que pudesse ser assim. Só que isso tem que existir nas praças públicas, tem que ser disponibilizado para todo mundo. Então o que a gente deve fazer em um evento como esse é trazer as pessoas para dizer olha aqui, a banda que você acessa aqui, a banda que você tem aqui, tem que ser dada a você pelo poder público, fornecida gratuitamente pelo poder público. É isso que na verdade é fundamental que aconteça aqui, que as pessoas entendam o que significa uma cidade digital, se banda larga for oferecida a todo mundo gratuitamente pelo Estado, que eu acho que é o que deve acontecer.